...a chave que nós estamos usando nesse simpósio. Como é que isso veio parar aqui? Por que nós estamos falando nisso, nessas coisas aqui? Então, a primeira constatação que nos levou a uma série de enfoques, a dar uma certa perspectiva em relação à TI, é esse fato que está aí. É o que nós chamamos de Strategic Planning Assumption. Essa é a hipótese de planejamento que nós temos. O que a gente diz aí é que nos próximos anos, 90% de todas as iniciativas de TI não serão inteiramente bem-sucedidas, porque a organização de TI não vai conseguir se adaptar ao ambiente turbulento e incerto que nós estamos vivendo hoje. Não é que vai ser um fracasso, mas a TI não vai conseguir entregar todo o resultado. Então, na linguagem do Gart, na metodologia, na abordagem do Gart, melhor dizendo, essas SBAs, ou hipótese de planejamento estratégico, elas servem para indicar a visão que leva a uma ação. Então, eu vou focar do ponto de vista de ação na organização de TI. O que é que é uma organização? Diante desta constatação que nós temos aí, de que ela não vai conseguir entregar 100% do valor para os seus clientes internos, quais são as providências que ela deve tomar? Então, vamos mencionar o que é que vamos caracterizar esse ambiente. Ok. Vamos caracterizar esse ambiente. O que é esse ambiente que nós estamos vivendo? Esse é um ambiente que eu chamo de um ambiente de indisciplinado. Nós estamos vivendo um ambiente de indisciplinado quando os estímulos que bombardeiam os negócios, o excesso de estímulo que bombardeiam os negócios, do lado da demanda e do lado da oferta, são muito rápidos e são tantos que nós não podemos absorvê-los dentro de um processo normal de planejamento. No processo normal de planejamento, você analisa o cenário, analisa todas as variáveis do lado da demanda, analisa as variáveis do lado da oferta, toma algumas decisões e avança. Num período, num cenário, num ambiente indisciplinado, você não tem todo o tempo para fazer isso. Os estímulos são rápidos demais e são muitos, para permitir que você siga um planejamento tradicional. Então, a primeira constatação é que, por causa disso, a TI não está entregando aos seus clientes todo o valor que poderia tomar, entregar. E, em consequência, o que deve fazer, então, a organização de TI para lidar com esse ambiente e conseguir entregar valor? E aí, então, aqui aparecem as três palavras que são o grande lema dessa nossa conferência. Foco, conexão, liderança. Então, vamos ver o que isso representa em termos de como a organização de TI deve proceder. A organização de TI precisa transitar, mover-se, sair de onde ela está, sair dessa posição de organização de TI tradicional para enfatizar foco, conexão e liderança. Se vocês prestarem atenção, vocês pegarem o aerograma da área de TI de qualquer empresa, e não é só no Brasil, e deram uma boa chagualhada, vocês vão ver que aqueles rótulos bonitos, aqueles nomes que ficam bem nos cartões de visita, eles caem em todos, e no fim nós temos desenvolvimento, produção e suporte. A velha organização de TI que está aí há 40 anos. Depois do que nós fizemos essa manhã, fica muito claro que é impossível ir para frente, é impossível acompanhar as necessidades do negócio neste ambiente de segurança que nós estamos vivendo de uma maneira tradicional. Então, a organização de TI vai ter que se transformar de maneira radical. A organização de TI que tradicionalmente entrega mudança aos seus usuários, ela vai ter que mudar-se, transformar-se para conseguir ser a organização que entrega o valor aos negócios. E a base para essa transformação são essas três palavras, foco, conexão e liderança. Vamos ver como é que isso acontece. O foco contínuo, a atenção contínua, manter-se atento e alerta do lado da demanda, significa perceber rapidamente oportunidades e ameaças nos negócios. Ou seja, no que é que nós vamos ter que trabalhar? responder essa pergunta, o que é que nós vamos trabalhar? Que é definida pela demanda. Foco significa também estar atento ao lado da oferta para descobrir oportunidades de usar novas tecnologias para alavancar objetivos de negócio. Ou seja, responder a pergunta, como nós vamos fazer isso? Então, o foco ajuda ao profissional de TI a responder as duas perguntas-chave da estratégia de TI. Olhando para a demanda, no que é que nós vamos trabalhar? E uma vez resolvido no que é que nós vamos trabalhar, olhar para a oferta e dizer assim, como é que nós vamos fazer isso? Foco é um ingrediente importante para estabelecer a estratégia de TI. Conexão. As empresas hoje, elas não têm mais, cada uma delas não tem mais uma cadeia de valor. Na verdade, elas participam de uma cadeia de valor. Elas executam alguns passos numa cadeia de valor. Elas participam do que nós chamamos de uma rede de processo de negócios. Ou seja, cada empresa precisa ser vista não dentro dos limites das suas operações. Ela precisa ser vista como uma entidade que está participando de uma rede de processos de negócio. Da mesma maneira, a área de TI tem a obrigação de começar a olhar para fora. Olhar além das fronteiras, além dos seus processos internos. A área de TI precisa começar a se conectar com os processos de outras empresas. Então, o CIO, como atitude, ele tem que começar a pensar que ele vai colaborar com os CIOs de outras empresas para que eles juntos possam suportar a rede de processos de negócio e levar as suas respectivas empresas ao sucesso, ao valor do negócio. Então, aí aparece outra palavra-chave, que é colaboração. Nós, no GARDA, estamos investindo bastante no desenvolvimento de metodologias de colaboração em todas as áreas da tecnologia. Então, foco define a estratégia. Você responde as duas perguntas que define a estratégia de TI. Conexão. Estabelece esse cenário da rede de processos de negócio, que é onde nós vamos trabalhar no futuro. E isso não acontece se não houver liderança. A liderança é que vai fazer duas coisas. Em primeiro lugar, vai ter uma visão e criar um cenário. E a partir de ter criado uma visão, de ter tido uma visão e criado um cenário, vai trazer as pessoas junto, vai aglutinar as pessoas, vai estabelecer o caminho, dar diretrizes, dar orientações, estabelecer como nós vamos chegar lá. Então, foco, conexão e liderança correspondem exatamente a como nós fazemos a nossa estratégia, qual o ambiente onde nós executamos essa estratégia e como nós todos vamos trabalhar junto com esse objetivo. Então, foco, liderança e conhecimento assentam muito bem com a agenda que nós temos nessa conferência, porque nós estamos trazendo esses três aspectos críticos, essas três visões importantes da tecnologia. Era isso que eu tinha para vocês. e agora estamos abertos para...